Acompanhe agora as notícias do esporte das equipes da Unify. Final de semana de vitórias para a equipe de futsal feminino da Unify. No domingo, 7 de agosto, a equipe venceu por 2 a 0 da Facens, Faculdade de Engenharia de Sorocaba, no ginásio Clemente Marchiori, em Valinhos. Lembrando que o time da Unify está em segundo lugar no grupo B, com um jogo a menos que a líder do grupo, Unicamp.